Conselho de sentença, a gente retoma aqui a ação de julgamento, depois do almoço, e prosseguimos com a inquirição de testemunhas. Pode iniciar a gravação ali, por favor, Elvro? Iniciamos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O nome completo da senhora, qual que é? É Elis Regina Zalbote. Tá, Elis, né? Isso. Elis, em relação às pessoas que são acusadas aqui, o Marcos Antônio Ramon, o Wagner Cardial e também o Felipe, né? O Felipe não está em julgamento no dia de hoje, mas constou aqui na denúncia, na acusação. A senhora conhece as pessoas? Só o seu Wagner, só. Tá, entendi. A senhora tem parentesco com ele? Eu trabalhei na casa dele. Ah, tá, relação de emprego, é isso? Isso, é. Tá ótimo, a senhora será ouvida como testemunha e por isso presta o compromisso legal dizer a verdade, sobre pena responder para um crime de falso testemunha, ok? Ok. Me parece que já conversaram com a senhora a respeito da presença deles, ou seja, do Marcos, do Wagner aqui em plenário enquanto a senhora presta depoimento. A senhora disse que não gostaria que eles estivessem aqui, é isso? Isso. Sinto constrangida com a presença deles? Sim. Tá, perfeito. Eles aguardam lá fora, não tem problema algum. Quem conversa com a senhora a partir de agora, a doutora Roberta Oratiziani, são promotoras de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Dona Elis Regina, já vamos então ser direto aos fatos. Sim. Quanto tempo a senhora trabalhou na casa do Wagner e da Ana Paula? Quase 11 anos. Quase 11 anos. No período em que a Ana Paula deixa casa, sai de casa, a senhora ainda trabalhava lá? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como que era? Eu queria que a senhora me dissesse como que era o relacionamento entre Ana Paula e Wagner antes da separação. Para mim, era um casal normal, os dois se davam bem, como eu já disse anteriormente, né? Sim. Tinha lá seus probleminhas, mas assim, de casal, né? Entendi. Quando a senhora consegue identificar, quando começaram os problemas entre o casal? Quando a Vera foi morar lá. Quem que era a Vera? Era a amiga do casal, né? Amiga do casal. Por que ela foi morar lá na casa? Porque ela separou do marido, daí a Ana, como amiga, acolhou ela, né? Tá. E por que começaram a surgir problemas entre o casal? Porque ela começou, acho que, gostar da Ana, né? E ali começou os problemas por ali, né? A senhora, enquanto trabalhava lá, tinha conhecimento de que estava surgindo o envolvimento da Vera com a Ana ou com o Wagner? Até então, não muito, assim, mas depois que o senhor Wagner viajou com a Vera, né? Para a Inglaterra, que eu comecei a pegar as coisas daí, tipo assim, né? Mas perto de mim nunca fizeram nada. Entendi. Então, você sabe por que eles viajaram para fora? Para mim, não tenho bem lembrança, mas porque a Fabiola tinha viajado para fora, porque ela lutava, daí ele levou ela, né? A Vera. Isso. E ele ainda estava casado com a Ana? Sim, estava. Estava casado com a Ana e levou a Vera, tá. E do envolvimento da Ana com a Vera, como que você começou a notar que tinha ali um envolvimento? Foi depois que ela veio de viagem que eu comecei a ver, assim, que eu arrumava a casa inteira, né? Eu era empregada, né? Eu comecei a ver que ela estava dormindo com a Ana, no lugar com o marido, daí ela varia e a gente já. E eles discutiam, assim, perto da senhora? Estava tendo já discussões, alguma coisa assim? Perto de mim, não. Perto de você, não? Não, quando eu chegava no outro dia, assim, as crianças se queixavam de alguma coisa, ou até um copo quebrado, alguma coisa assim. O que as crianças se queixavam, por exemplo? Eles brigavam de noite, né? A Ana e o Wagner. Isso. Tá. E a Vera, como que ela era com a senhora? Sempre me tratou bem, mas nunca gostei dela, né? Por que você nunca gostou? Ah, que dava pra ver, assim, o jeito dela superior na casa, assim, como amiga, né? Não se sentia como hóspede, assim, como dona da casa, né? Entendi. Inclusive, nessa época, eu pedia a conta daí, né? Você pediu a conta? Sim. E você saiu da casa? Não, daí é como a Ana não queria me perder, porque a gente tinha uma amizade entre eu e ela, né? Ela pediu pra mim só às quarta-feira passar roupa. Daí eu fui só às quarta-feira. Só às quarta-feira passar roupa. Tá bom. E, Elis, como que era o tratamento da Ana com os filhos? Sempre muito bem. Sempre muito bem. Se dava bem com os três filhos? Sim. Era uma mãe boa, carinhosa, presente. Levava pra escola, vinha, brincava, assim, né? Entendi. A vinda da Vera pra casa influenciou no relacionamento ali do casal com os filhos? Da Vera, acho que não. Não. Não muito, assim, né? Não muito. E eles tinham, digamos assim, um padrão de vida bom? Sempre bom. E a Ana, ela trabalhava? Não. Não. E o Wagner? Sim, ele era advogado, né? Advogado, tá. E a Vera, na época que ela morava lá? Também não trabalhava. Também não trabalhava. E eles tinham um padrão de vida bom, mesmo com só o Wagner trabalhando? Sempre. Então, tá. Alguma vez a Ana chegou a falar pra você que tava querendo sair de casa, que tava querendo se separar? Ela chegou a manifestar isso pra senhora? Dessa época, não. Foi um pouco mais pra frente, que daí a Vera já tinha ido embora. Você sabe por que a Vera foi embora? Porque eles brigaram, mas eu não sei o motivo. Porque como eu só ia uma vez por semana nessa época, eu não sabia o motivo. Tá. E aí, pode continuar. E aí eles brigaram, a Vera foi embora. Foi embora. Daí ficou até aqui mais ou menos, mas aí ela decidiu ir embora, porque ela queria ir embora daí. A Ana? A Ana. Então, e aí ela chegou a relatar pra senhora o porquê que ela queria ir embora? Porque ela queria ser feliz, viver do jeito dela, né? E como seria o jeito dela? Queria viver com a mulher, né? Isso. Mas ela falava especificamente da Vera? Não. Não. Inclusive, pra mim, ela não falava bem isso, porque eu aconselhava ela a ficar em casa por causa das crianças, né? Eu tinha a dor dos meninos, pequenos, né? Da Fabíola também, mas mais dos pequenos. E o que ela falava pra senhora? Que ela queria... Que ela não aguentava mais, porque ela queria sair de casa. Mas a gente sabia o motivo, mas ela não tinha coragem de falar pra mim o motivo disso, né? A senhora, o que a senhora tá dizendo é o seguinte, a Ana Paula, ela tinha vergonha de admitir que ela tava se interessando por mulheres, algo assim? No começo, ela não falava pra mim. Não falava pra senhora? Não, não falava, não. Quando que ela veio falar isso pra senhora? Foi depois que ela saiu de casa, que ela foi morar num apartamento ali perto da rodoviária nova ali, eu não sei bem o endereço pra dizer, que daí ela se abriu aquele dia comigo. O que ela falou pra senhora nessa época? Daí ela falou que ela tinha se descoberto, né? Homossexual, que ela queria viver, né? Sim. Que eu falei pra ela que ela tinha que ser feliz, mas ela aceitasse, né? E não abandonasse as crianças, né? E o que ela falava a respeito das crianças? Que ela nunca ia abandonar as crianças. Ela não queria as crianças pra ela, ela só queria ver as crianças. E ela, nessa época, ela já tava com a Luana? Eu não sei. Eu tava conhecendo, na verdade. Tava conhecendo. Tava conhecendo. A senhora chegou a conhecer a Luana? É, conheci com ela. Ela junta, assim, que ela foi, antes dela falecer, foi, acho que em abril, não sei dizer o dia certo, que mês foi, mas um pouco antes dela morrer, ela ligou pra mim e queria ir na minha casa. Porque eles tinham essa intimidade aí na minha casa, no acesso, na minha casa, tudo. Que ela queria apresentar a Luana pra mim. Daí eu falei que ela podia trazer. Sim. E aí você conheceu a Luana? Sim. Gostou da Luana? Gostei, aham. E elas pareciam se dar bem? Pareciam muito felizes. Muito felizes. A Ana parecia estar feliz. Até a gente conversava quase todo dia pro telefone, ela sempre diz que tava feliz, né? Aham. E o que que ela... Tá, então agora vamos voltar ali pro momento da separação. A senhora sabe me dizer se foi uma separação amigável? Não foi muito, não. Não foi? Não. Por que que não foi? Ah, o senhor Wagner não queria que ela fosse embora, né? Ele gostava dela, né? Aham. Sempre eu achei, pelo menos. Aham. E daí tinha as crianças, as crianças queriam ver a mãe, ele não deixava, né? Daí ele começou a deixar ir, foi melhorando, sabe? Mas no começo foi meio difícil. Foi meio difícil. Tá. Quando a Ana começa a se relacionar com a Luana e tal, ele deixava as crianças conviverem com a Ana e a Luana? Nesse apartamento que as crianças posavam, né? Aham. Eu lembro que eles iam casar, voltavam alegre até, viram a mãe. Nessa época ele parecia que não tava muito, não tava de boa, assim, né? E depois, muda a situação? Muda. O que que leva a mudança? Depois que ele ficou com a floriza, eu acho. O que que a senhora nota que começa a mudar, assim, de fatos concretos, digamos assim? Parece que ele fica mais nervoso. Mas, assim, querendo não deixar mais ela ver, sabe? Tirando o direito dela de ser mãe das crianças. Inclusive, fazendo o Tiago chamar florize de mãe, né? Então, essa aí é uma coisa, assim, que como mãe eu, acho que por esse motivo que ele... Eu não sei se ela falava alguma coisa, pra ele também não sei, né? Trabalhei lá, mas que nem digo, horário comercial, eu ia embora de tarde, não sei o que acontecia, né? Mas eu acho que ele mudou bastante depois que ele veio casar de novo. Entendi. E a senhora notava, ou ouvia, ou presenciava o Wagner e a florize falando sobre a Ana, ou a florize falando da Ana, algo assim? Não. Não, isso não. Não. Na sua frente, não. Não. Tá. E pras crianças? Mais pra Fabíola, eu acho. Pras crianças menores, não, assim, sabe? E as crianças gostavam muito da Ana, assim, né? Enquanto eu tava lá, eu podia acolher eles, né? Tipo assim, né? Mas eles discutiam bastante, mas era por causa dos filhos, né? Tipo assim, né? Porque ela tinha os dois dela e os dois dele menor, né? No caso, né? Entendi. E o relacionamento da Ana com a Fabíola, tá? Era um relacionamento bom? Antes da Ana ir embora, sim. E depois que a Ana foi embora? Não. E a senhora sabe por que o relacionamento passou a não ficar mais? Ah, porque a Fabíola não aceitava a mãe ir embora, né? Pra sair de casa. E ela ficou revoltada, né? Tipo assim, adolescente. E quando a florize começa a se relacionar com o Wagner, a relação entre Ana e a Fabíola piora? É, fica a mesma coisa. A mesma coisa. Continua ruim. Ruim. Tá. Outra coisa, Dona Elis. A senhora diz que, né? No começo ele até permitia ver. Sim. Depois... Não. Não. A Ana te falava a respeito disso? Dessa dificuldade que ela estava em ver as crianças? Eu falava, ligava, chorava. Inclusive, depois que eu saí também de lá, ela sempre ligava, chorava, me contando. Enquanto eu estava lá, eu tentava ajudar. Mas depois que eu saí, já não podia fazer mais nada. Como que a senhora tentava ajudar? Conversando com o senhor Wagner, né? Pedia pra ele deixar, né? E o que ele falava pra senhora? Ah, porque fora de horário da aula, que agora ele tem lição, essas coisas assim. Ficava dando desculpa. Entendi. E ele falava alguma coisa assim a respeito da Ana estar com uma namorada pra senhora? Pra mim, às vezes, falava. É? O que ele falava? A senhora se recorda? Sim. Coisas assim, tipo assim, que você tinha cabimento, né? Que a filha não aceitava a mãe por causa disso, não sei o que lá. Mas ele era a cabeça mais dele, né? E a senhora ouvia, presenciava falas dele? Digamos assim, a senhora sabe o que é homofóbico? Sim. Nesse sentido? Às vezes, sim. Entendi. E, dona Elis, teve um fato que a senhora relatou pra juíza, na audiência que a senhora foi ouvida, a respeito de um sobrinho seu, se recorda? Sobrinho? Não. Que é meu neto. Neto, perdão. Neto, a respeito do seu neto. A senhora se recorda desse fato? Lembro, é. Porque meu neto veio falar que era gay, né? No começo, eu sofri um pouco, por causa que a avó, né? Não por esse fato, sim pelo preconceito das pessoas. Sim, medo por ele sofrer preconceito. Isso, e eu sofri muito essa, assim, meio chorando, meio triste, assim, né? Por ele e meu filho, assim, tentando ser forte, mas no fundo vendo que ele tava triste, essas coisas de família, né? Aí, eu chorava lá, até eles queriam saber o porquê. Eu nunca falei, porque eu sabia que o senhor Wagner, assim, às vezes podia falar alguma coisa, né? Entendi. A dona Elinice sabia, porque eu desabafei pra ela ainda, assim, né? Quem? Pra dona Elinice, pra mãe dele, né? Ah, pra mãe dele. Isso, isso, eu desabafei, né? Mãe do Wagner. Eu tava triste. Aquela, que você tá triste, Elis? Porque todo mundo já me conhecia, muitos anos trabalhando, então eu sabia que a gente tava alegre, que tava triste, né? E eu até nem comentei nada, porque pensei, né? Você tinha esse receio? Tinha. Tinha esse receio. Tá. E aí, Elis, você já presenciou ali nos dias que você tava trabalhando, algo assim, a Ana chegar, querer ver as crianças, não conseguir, querer buscar as crianças pra dia de visita, não conseguir? Sim. Já presenciou? E a senhora chegava, vou até usar um termo meio vulgar, mas assim, a senhora chegava a se intrometer, digamos assim? Várias vezes, né? É. Na verdade, que nem era o nosso dever, mas eu fiz isso, sabe? Sim, a senhora tá trabalhando dentro da casa, acaba se envolvendo nos problemas da casa. Teve um dia que o Gustavo me abraçou e pediu, porque eles não me chamavam de Elis, de, né? As crianças, é isso, ó. E pede pro meu pai deixar eu ver minha mãe. Minha mãe tá ali, minha mãe entrar, sabe? Daí aquilo, o coração da gente dói, né? Aham. Por favor, deixa a Ana entrar pra criança ver, né? Sim. E o que ele respondia? Às vezes, perto de mim, até que ele deixava, sabe? Aham. Mas já, às vezes, não. Dispensava lá do portão, já. Já dispensava do portão? Porteiro, vinha avisar que, às vezes, daí ele não tinha mais telefone em casa, daí o porteiro, às vezes, vinha bater ali na porta, né? Aham. E falar, daí ele não deixava, né? Não deixava. Tá. Outra coisa. Quando o... Eu perguntei pra senhora se o processo tinha sido amigável, a senhora disse que não. A senhora tem conhecimento se ele foi judicializado? Assim, ó, entrou com processo de divórcio. Se tava correndo um processo de divórcio? Eu acho que eles já estavam divorciados, né? Daí, depois eles se divorciaram, né? Não sei como, mas eu acho que sim. Entendi. Tá. Então, vamos lá. O que eu quero saber da senhora é o seguinte. A senhora tem conhecimento se, trabalhando lá, se o Wagner escondia bens da Ana, tipo carro, dinheiro, pra não ter que dividir com ela? Isso eu não sei, não. Isso a senhora não sabe. Não sabe. A senhora nunca presenciou, assim, nenhuma situação de desaparecer um carro e não saber onde é que tava? Não, porque a Zafira, ele disse que tinha dado pro professor, mas a Ana já tava, né? Daí voltou de novo, né? Não sei. E ele depois deu pra ela um outro carro, né? A Johnny. Ah. Deu, né? Isso. E de oficial de justiça lá? Sim, até fui eu que recebi o homem, né? Ah, tá. A senhora se lembra que conversa que a senhora teve com o oficial de justiça? Não, ele falou que o seu Wagner tava dormindo, daí ele falou que ele veio lá porque ele tinha que falar com o seu Wagner, infelizmente você tem que chamar o seu patrão. Daí foi o que eu fiz, né? Daí eu chamei ele, mas aí eu deixei ele lá e fui pra cozinha, no caso. Entendi. Tá. E, dona Elis, outra coisa. Nesse processo de divórcio, a senhora chegou a ser testemunha no processo de divórcio ou dá um depoimento por escrito? Como que foi essa situação? Eu dei o depoimento por escrito pra ele porque ele pediu pra mim fazer que ele era um bom pai pras crianças, então eu fiz porque ele era um bom pai pras crianças, um bom patrão pra gente também. Então, assim, eu fiz a carta, tudo que tá lá é verdadeiro. É verdade. Que ele era bom pai, que ele ensinava as crianças, né? Isso aí eu fiz, sim. Isso você fez. Isso. Mas aí, isso foi antes da senhora presenciar, notar essas negativas dele de contato entre os filhos e a Ana ou foi depois? Foi antes. Foi antes? Sim, senhora. Até um dia eu falei pra ele mesmo que se eu pudesse, eu rasgava aquela carta. A senhora falou? Falei. Outra coisa, Elis. Como que a senhora tomou conhecimento da morte da Ana? Foi minha mãe que ligou pra mim. Eu tava trabalhando em outra casa já, né? E daí a minha mãe ligou chorando, dizendo que era ela, mas eu tava meio confusa pelo sobrenome. Daí eu pedi pro meu filho entrar na internet, vai ver se era, e ele falou que era. Foi assim que eu descobri. E você chegou a ter contato com as crianças depois disso? Não, nunca mais. Nunca mais? Não. Então, também não teve conhecimento de como eles estavam, nada disso? Não, nunca mais tive contato. Nada disso. Porque eu saí de lá, não sei se foi janeiro, fevereiro, não tenho muita lembrança. Mas eu acho que foi janeiro. E depois disso, ele não deixou mais eu ver as crianças também, né? Eu mandei mensagem pedindo, mas ele não deixou. Ele sabia que você tinha contato com a Ana? Sabia. Sabia? Sim, que eu nunca menti. Tudo que eu fiz, eu nunca menti pra ele. Eu falava pra ele que eu não queria ainda que eles me envolvessem em nada, porque eu gostava dele e dela. E uma, eu trabalhava na casa dele também, né? E eu falei que eu ficava onde as crianças estavam, né? Porque eu gostava muito das crianças, isso todo mundo sabe, né? Tá bom. Dona Elis, da minha parte, eu agradeço. Eu vou passar aqui a palavra pra minha colega. Tá bom? Olá, Dona Elis, tudo bom? Tudo. Lembra de mim, né? Lembro. Lá da audiência de instrução. Conversa naquela linha, tá certo? Tá, tá certo. Mas a minha colega já adiantou muita coisa. E eu vou partir do que ela deixou, tá bom? Aí a senhora falou, Dona Elis, a respeito da carta que o Wagner pediu pra senhora escrever, dizendo que ele era um bom pai, alguma coisa assim. Isso. Era uma carta, era um texto, formar o quê? Era uma carta, assim, mas meio compridinha, assim. Eu não vou lembrar tudo aquilo que estava escrito, né? Mas era pra dizer que ele era um bom pai, que ele ensinava as crianças a fazer lição, que ele era presente com as crianças e isso era tudo verdade, né? Isso. Aí a minha pergunta é, Dona Elis, essa carta, ele te pediu pra senhora escrever, falando, além que ele era um bom pai, que não tinha nada contra ele, ele te pediu pra falar alguma coisa mal da Ana enquanto mãe? Até queria que eu falasse sobre ela e a namorada, mas isso eu disse pra ele que eu não ponharia porque isso aí eu só tava falando sobre as crianças, né? Isso, você se comprometeu com ele e disse. Isso, que nem eu deixei bem claro que eu não queria que eles me envolvessem na briga deles, né? Entendi. Então ele pediu pra senhora dizer que ela era homossexual, é isso? E essa carta era pra quê, Elis? Ele falou que era pra nos autos do divórcio. Do divórcio, ele queria, na justiça. Isso. É isso? Tá, ele queria apresentar essa carta, dizendo que ele era um bom pai e que ela era homossexual pra o processo do divórcio, da vara de família. É, mas isso eu não escrevi, não. A senhora não escreveu? Não, senhora. O que a senhora escreveu sobre a Ana? Nada. Nada? Nada. Tá certo. De mal, né? Nada. A senhora escreve, assina e dá a carta pra ele? Isso. Ok. E ele, em tese, teria levado lá pro processo do divórcio? Isso. Tá. Depois desse dia que a senhora escreve a carta, dá pra ele, a senhora volta a ver essa carta de novo? Eu vi uma vez, uma na gaveta dele. Ah, tô falando abrir, ler. Nossa, eu escrevi isso. Não. Não? Nunca mais viu? Nunca mais viu? Nunca mais leu a carta de novo? Ok. E aí a senhora fala pra minha colega o mesmo que falou 52 minutos da instrução. Abre aspas. Se eu pudesse rasgar a carta do Wagner, eu faria. E aí eu pergunto o porquê e a senhora teria falado. É porque o Wagner mudou muito, inclusive com as crianças. Violento ele nunca foi com as crianças, mas mudou. O que ele mudou? Ah, ele defendia os filhos da Floriz e toda a vida, sabe? E eu pedia pra ele olhar bem. Eu até chamei ele um dia na churrasqueira, pra ele analisar bem, conversar, ver se a Wagner não vai fazer errado de novo, né? De novo por quê? Por causa da Vera, né? Ah, da Vera. Ah, então... Isso. Você então, peraí, explica um pouquinho isso aí pra gente. A senhora acabou de falar que a Vera, ele e a Ana formavam um trisal. Então, por que o erro seria dele? É isso que eu queria entender. No meu ver? Ah, não, pode ser. Tudo bem, entendi. No meu ver, não tô falando que é de lá. No meu ver. Tá certo. E aí... De ele aceitar a namorada morar lá, tipo. Entendi, uma terceira pessoa. Entendi. Por volta, dona Elisa, já há uma hora e doze minutos do nosso depoimento lá no virtual, eu te perguntei, se eu não me engano, como é que era o Wagner. E a senhora fala o seguinte, abre aspas. O Wagner manipulava as pessoas. Ele vinha, falava de um jeito, aí você sabe, né? A gente acabava fazendo mesmo. Principalmente a Fabiola. Eu já até falei pra ele, porque o que ele fala pra Fabiola é sagrado. Sim. Como é que, além do aspecto da manipulação dito pela senhora, relacionada à senhora ou à Fabiola, ele tinha essa postura com outras pessoas e se tinha. Me conta aí um exemplo. Eu acho que ele tinha um poder de mexer com a cabeça da gente. Ele vinha conversando, meio de manso. Como assim? Desculpa. É uma habilidade? Um jeito? É advogado, né? Sabe, né? Tem aquele jeitinho. Tá certo. E ele acabava envolvendo. Sim. Entendi. Às vezes ele vinha por isso que ele queria. É que a gente tem hora que não, não, né? Coisas que não, não, não. E a senhora deu... Eu tava correndo dele na casa, assim, que eu não aguentava. Ele queria que eu convencesse uma coisa que eu não... Então, me diz que coisa era essa que te fazia correr. Tipo assim, eu contra a Ana, né? Sempre contra a Ana? Sempre querendo eu pôr contra a Ana, né? E eu não aceitava. Entendi. A senhora dava limite aí. Isso. Entendi. E ele percebeu que ali não podia tocar, mas ele continuava de novo? Entendi. Quando a senhora fala que até corria dentro de casa, é uma expressão... Uma expressão, desculpa. Não, tudo bem. É uma expressão, né? E aí eu quero te voltar a perguntar outra coisa, tá? Em relação a essa tua fala mesmo. Isso. Tá, 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 aqui. A senhora falou o seguinte aos 19 minutos pra mim. Perguntei como era a relação deles dois, o casal, Ana e o Wagner, notadamente com a Fabiola, tá? E a senhora fala aos 19 minutos, abre aspas. Não, antes a Ana e a Fabiola eram muito próximas. Depois o Wagner assumiu o lugar da mãe. Sumiu. Como é que um pai assume o lugar da mãe? Só porque a mãe saiu de casa? Ou pelo que mais? E eu pergunto isso porque, assim, eu botei reticências, então é um indicativo pra mim de que a senhora teria falado mais. Me diz um exemplo aí de como um pai assume o lugar da mãe. Por favor. Eu vou citar uma vez. Uma só. Isso, um fato. Perfeito. Você é um ato assim que você vai entender. Ok. A senhora, desculpe. Fica bom de falar. O dia que ela queria ir no ginecologista, né? E ele não deixou ninguém levar ele, queria levar ele, ela não queria ir com o pai. Ela tava com quantos aninhos? Já tinha 17, 16. 17, 16? Até eu me senti triste de não ter se oferecido ir com ela. Entendi. E me conta uma coisa. Vamos lá, uma menina de 16, 17 anos. Era a primeira vez dela no ginecologista ou ela já tinha ido com a mãe? Acho que já com a mãe antes, né? Ok. Eu acho. Já que a mãe não tava mais morando, né? Não, não tava. Ok. Ela chegou a te falar alguma coisa? Nossa, que falta, minha mãe me faz. Ou ela realmente não queria ir com o pai? Me conta essa situação, esse fato que agora, eu tô sabendo dele agora. O dia do médico? Sim, do gineco. É, então, ela não queria ir aqui. Até eu falei pra dona Elenice, vá, senhora, então, com ela, né? Elenice é a avó dela, né? A mãe do Wagner. Do senhor Wagner, é. E daí ela não queria a avó também, sabe? Na verdade, no fundo, ela queria a mãe, mas também eu não aceitava muito a mãe ir embora, então ela tava meio revoltada, assim. Porque foi o meu erro não ter me oferecido pra ir. Ter se habilitado. E ela foi com o pai pro gineco? Foi com o pai daí, meio braba, até me deram uma carona, que eu tava indo embora já, né? E como é que foi a volta desse evento aí? Não sei, porque eu fui pra casa daí, né? No outro dia? Não perguntei nada. Não. Ok, tá certo. E aí a senhora teria também falado a respeito disso, 27 minutos, 48 segundos. A Fabiola era difícil, ela ouvia demais o pai. O que o pai falava, se ela fala de novo, era sagrado. Sagrado. E aí me conta, eu quero saber mais a respeito desse sagrado. Sagrado em que sentido? No sentido que a senhora acaba de falar, que ele tinha um poder sobre ela? Isso. Ou ela seguia rigorosamente tudo que o pai falava? Quase tudo, né? O que que é quase tudo? Tudo assim, ah, que ela às vezes não queria fazer uma coisa, o pai mandava, ela fazia. Entendi. Eu acho que nem judô ela queria fazer mais, no meu ver. Mas ela ia, o pai queria. Mas me fala por que a senhora acha que ela não queria mais o judô. Me fala um fato. Ah, eu acho assim que ela já não era mais aquilo que ela tava com vontade de fazer, né? Você não via mais aquela disposição. Às vezes ela, não se via mais aquela garra dela que iria fazer o judô, né? Tá, entendi. Mas parece que meio desanimada. Não sei se pelo fato da mãe não estar mais em casa. Entendi. E aquele trubur, porque a tia diz naquela casa que era uma coisa de louco, né, mano? Como assim? Assim, brigas, né? E daí a Ana queria ver, daí eu ligava, mandava mensagem pra Fabílio, o Marcel Wagner falava uma coisa. Nossa, falar bem a verdade pra senhora, eu não te tiro a razão um pouco da menina, porque ela sofreu também, né? Ela tava no meio, né? Tava no meio. E dentro desse sofrimento da menina, da Fabíola, tá? Como é que o Wagner, então, tinha mais acesso a ela nesse turbilhão? Ou a mãe competia bem? Não, filha, vamos conversar, ia lá. Como é que era? Então, quem tinha mais acesso a Fabíola? O pai. O pai. E o que o pai falava? Era escrito. Sagrado, né? Sagrado. Vamos lá. Tudo bem. E aí a senhora, depois, em outro momento da fala, a senhora teria dito o seguinte, 31 minutos. No início, tudo bem, reticências. Depois, ele começou a dificultar o acesso das crianças à mãe. Isso aí, a senhora é enfática. Isso aí ele fez sim, fez sim. Eu vi, eu posso falar. Até na minha casa, na festa junina, ele levou eles pra ela não ter acesso, porque era dia dela pegar eles. Então, isso eu sei. Você sabe, você presenciou. Tudo. O porteiro não deixar entrar, ela, né, querer ver as crianças não poder pegar, ele ia pro clube, ele ia pra festa de clube pra ele não ver as crianças. Isso eu não vi, desculpa. Entendi. Me conta uma coisa, a senhora me fala, aos 33 minutos, uma situação aí que parece que foi um dia das mães. Que parece que no dia das mães, quem foi na festa da escola teria sido a Floriz e não a mãe. Que situação foi essa aí? Quando foi isso? Eu já não tava lá, né? Nesse maio eu não tava, não. Já tinha saído. A senhora já tinha ido embora? Já tinha. Mas eu vi nos redes sociais, né? É isso. Eu quero que a senhora, por favor, me conte. Então, se a senhora não tava lá, a gente tá falando do ano que a Ana morreu, 2021? Um mês antes da Ana morrer? Me conta como foi o seu último dia das mães dela. Foi esse dia, eu abri lá o Face, dia das mães lá, e vi a Floriz, o seu Wagner postando lá, buscando os presentes na escola, não sei o dia das mães, com a Floriz, né? Com a Floriz. E a Ana tinha ligado um pouco antes, chorando, que ele não deixou ela ver as crianças. Ele não deixou, né? É, parece que daí ele deixou um pouquinho, mas não largou as crianças, as crianças não foram nem abraçar ela. Eu nunca vi ela chorar aquele dia, ela me ligou chorando. Ah, ela te ligou. Ligou. Então, a senhora sabe disso, não pela rede social só, mas porque a Ana te liga. É, daí eu peguei e fui lá e bloqueei todo mundo. E aí eu vi o que a senhora falou, que a senhora ficou chateada e bloqueou o porquê. Ah, não, eu fiquei com dó da minha amiga Ana, tinha dó dela também, porque ela queria só ver as crianças, às vezes eu morria de dó. Eu falei, não sei se falei também, mas que eu emprestava, às vezes, meu celular para as crianças falarem com ela, né? É isso que eu tava logo nessa coisa. Porque eu tinha dó, só que o senhor Wagner sabia disso. 35 minutos e 30 segundos. A Ana sofria demais, ele deixou, ele deixou ela só 5 minutos no Dia das Mães. 5 minutos. Houve sim, teve incentivo. Aí eu perguntei, teve incentivo dos adultos para as crianças ficarem assim com a mãe? E aí a senhora me fala, 36 minutos e 30 segundos. Houve sim, enfática. Teve incentivo de adultos sim, porque uma criança de 9 anos, qual deles seria? O Tiago. O mais novinho? O mais novinho. Que era o seu chamego, de novo assim, né? O meu chamego, é ele. O que o Tiago fez? Conta aí pra gente, que a ação do Tiago demonstra que ele tava, digamos assim, se afastando da mãe? Chamando a floriz de mãe. Chamando a floriz de mãe. E era adulto que orientava isso? Com certeza. Não sabe dizer. Então, quando a senhora me disse aqui, houve sim, enfática. Teve incentivo de um adulto, porque uma criança de 9 anos não ia fazer isso do nada? Não ia. Então, isso foi uma conclusão tua. Entendi. E aí, que fato foi esse? Que ele cortou o dedinho, e aí ele chegou pra você e disse, eu não quero chamar ela de mãe. Como é? Conta isso aí pra gente. Foi um dia que ele machucou o dedo lá, e daí ela foi fazer curativo lá, né? E daí eu chamei, o senhor vai, critiquei, chamar a floriz de mãe, né? Tia, né? Já era o suficiente, né? Daí falou assim, é... Ah, não, porque ela cuidou dele, porque ele machucou o dedinho. Mas você não precisa se chamar de mãe. Por que cuidou? Você pode cuidar de qualquer um. Eu quantas vezes cuidei deles e nem por isso dei a liberdade de eles me chamarem de mãe. Entendi. Ele quis já, quis chamar eu devor, não, é eles, né? Exato. A senhora tinha esse discernimento muito claro. E o que foi que o Tiago falou? Hum, não gosto dele. Ele falou alguma coisa assim? O que que ele falou? É, daí foi outra vez, que ele chorou, né? Que ele chorou, daí veio chorando pra mim e disse assim, o que foi? Eu abracei ele, ele disse assim, ah, é... Essa floriza aí, falou assim, o que que ela fez? Ele falou assim, ah, ela só se implica comigo. Daí ela vem e disse assim, o que que ele tá chorando? Ele caiu, mas eu menti. E eu ensinei, ele nunca mentiu, ele pegou e me olhou com aquela carinha, tipo, você mentiu, né? Entendi. Mas ele se queixou contigo de ter que chamar ela de mãe, alguma coisa assim, ou não? Eu perguntava pra ele, ele ficava meio... E ó, que ele era uma criança que eu que cuidei, né? É, a senhora falou que botou ele no mundo, praticamente, ajudou a botar no mundo, né? Entendi. E a senhora conclui tua fala comigo mais ou menos nesse sentido. 48 minutos. O sofrimento da Ana eram dois, os filhos e porque já tava numa situação econômica bem difícil. Essas duas condições tinham o Wagner como causador? Com certeza. E aí, a minha última pergunta, né? Uma fala da Ana que me preocupou muito. A senhora falou isso no teu depoimento. Uma hora, onze minutos e vinte e cinco segundos. Abre aspas. Ela teria dito pra senhora. Liz, se acontecer alguma coisa comigo, fala pras meus filhos que eu nunca desisti deles. Falou. Você falou isso pra eles? Nunca vi eles depois disso. Por quê? Nunca tive mais acesso. E daí, pensei em procurar eles, mas tinha medo que eles sofressem, porque eles tinham perdido a mãe. Tiago chorou quando eu saí de lá. E eu pensava que se eu fosse ver eles, ia causar mais dor pra eles ainda. Porque eu só ia ver já ir embora, né? Por isso que eu nunca procurei. E a senhora teve que assinar os papéis da tua demissão em cima de uma lata de lixo, né? Em cima da lata de lixo. Sem ouvir o tchau do teu empregador. E eu queria, pelo menos, um abraço, né? Não pôde. Dez anos, né? Quase onze. Quase onze, né? Quase onze. Obrigada, Nona Elissa e mais, excelência. Obrigada pela assistência. Elissa. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem. Me chamo Jeffrey Schicchini. Eu sou advogado que representa a família da vítima, Ana Paula Campestrini. Eu só tô em pé porque o fio não alcança, tá? Tá. A senhora deu um depoimento pra delegada, movimento 1.9. E ali a senhora disse exatamente que a briga do Wagner e Ana se iniciou porque Ana queria ir embora e Wagner não deixava. A senhora se recorda desse momento da vida deles que ela queria ir embora? Teve uma época que, logo que ela queria ir, ele não deixava ela ir embora. Ele queria viver com ela, né? E ela queria sair de casa e não sei bem a noite que brigava, um dia até a Fabiola me comentou que eles estavam brigando bastante, né? Que o pai quebrou a câmera da mãe, essas coisas. Esse é outro fato que eu queria perguntar. A senhora conhece Ana Paula Passos? Sim. Quem é? Era médica, né? Ela era amiga da família na época. Amiga da família? Próxima, Ana Paula Campestrini? Sim. Próxima. Ela narra num depoimento dela que uma vez nessa história da câmera, que o Wagner tinha quebrado a câmera, ela viu também hematomas, lesões na Ana Paula Campestrini. A senhora chegou a ver? Não, isso eu não vi. A senhora não viu? Não. Mas da câmera quebrada esse fato é verdade? Sim, até achei uns pedaços lá que daí eu limpo a casa, né? Tipo assim, né? E o motivo de quebrar essa câmera? Não sei também. E nesse teu depoimento a senhora disse que as brigas eram normalmente por causa disso. Ela queria ir embora e o Wagner não deixava. A senhora confirma essa informação? Sim, ela queria ir, ele não queria que ela fosse, né? Depois que a Vera saiu, como eu, antes da Vera, eu expliquei para vocês que eu estava trabalhando só uma vez por semana, certo? Sim, sim. Depois que a Vera saiu, ela voltou a me chamar. Eu voltei a trabalhar duas, três vezes na semana, assim, quando precisava. Daí eu comecei. Até um dia eu cheguei na casa da Ana para trabalhar e estava tudo fechado. Aí eu tinha a chave da porta, mas não abria. Daí eu liguei no celular dela e ela não atendeu. Daí eu liguei na casa e o senhor Wagner atendeu. Daí eu disse, mas está tudo trancado. Você falou, não, já vou ir abrir para você. Daí ele abriu a porta, porque daí acho que ela foi embora e ele fechou toda a casa. Ah, foi assim? Foi. Só voltar um pouco. Eles tiveram um casamento aparentemente longo, né? 17 anos, não foi isso que a senhora falou? Por aí, né? 15, 16, não sei. Diz uma coisa. Durante a constância do casamento, o Wagner era o marido provedor, era essa família, ela dedicada mais à casa, ele exigia que ela fosse mais submissa nesse ponto, se dedicasse mais à casa. Como que era essa relação deles, marido e mulher? É, eu, o que eu vi sempre foi boa, né? E ele sempre... Mas entendeu? Qual que é a relação entre eles? Por exemplo, as atividades dela. A atividade dela era cuidar da casa, levava as crianças para o colégio, Fabiola para o judô. Porque há um indício nesse processo, por parte deles, de que ele era um provedor e que ela não fazia nada e não merecia qualquer tipo de ajuda. Já era um indicativo desse, do processo. Então a gente quer entender ela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Ela tinha os afazeres dela, Fabiola? Ela tinha a vida dela ou ela remediou muito da vida dela em prol dos filhos, sabe? Aquela mulher que acabou sendo submissa ao marido, deixou seus sonhos de lado, sabe? Ela acabou sofrendo com isso? É, ela cuidava da casa e ele queria até que, inclusive, que ela fizesse faculdade, é uma época que ela não quis. Teve isso? Teve, aham, teve. Mas ele, não, ela cuidava da casa, ela levava as crianças para o colégio, Fabiola para o judô. Então ela era uma mãe presente dentro de casa? Presente, sim, presente. Não era uma preguiçosa, que nem quiseram dizer que ela era? Não, isso não. De forma alguma. Ninguém diz que ela era preguiçosa. Mais uma vez, a assistência quer colocar palavras em prol dos outros. Tem uma outra informação. Toda hora. Eu quero que o bom pinhata é que a defesa nunca chamou Ana Paula, Ana Paula, que é o crime de preguiçosa. Ou nada do jeito. Obrigado. Procílio. A senhora conviveu com eles bastante tempo, então, né? É quase 11 anos, né? A senhora disse que começou a presenciar brigas. A partir de que momento que a senhora começou a presenciar essas brigas? Quando surgiu a tal da Vera? Sim. É. Foi a partir dessa época que eles começavam a brigar, que ela, daí, ficava cuidando das crianças e o senhor Wagner foi viajar lá com a Vera, né? Ela ficou muito triste. Aí, começou a ir, aí desandou ali o casal. A vida patrimonial deles, a senhora se recorda? Sim. Como foi? Se foi um crescente em casal? Se eles construíram o que alcançaram em conjunto? Sim, porque ela, como esposa, cuidava dos filhos para ir trabalhar, né? Sim, e quando eles começaram? A senhora está desde quando com eles? Não, desde que eles começaram eu não estava. Eu comecei lá em 2010. Eles já comecei e eles morando nessa casa. Nessa casa. É. A senhora viu trocas de veículos? Sim. Viagens? Sim. Eles viajavam? Viajavam. A Ana Paula se vestia bem? Sim. Do jeitinho dela, mas sim. Uma pessoa simples? Simples, aham. Tá. E trabalhar a senhora não presenciou, se ela teve algum vínculo empregatício? Não. Uma época ela começou a tirar foto das crianças no judô, talvez, não sei se ela ganhava por isso ou não, sabe? Perfeito. Ela tinha um cartão de débito, de crédito? Tinha. Tinha. E eu pergunto pra senhora, por que que quando ela decide o rompimento do casamento, tem dificuldade pra sair de casa? Por que que ela passa dificuldade financeira? Porque daí ficou tudo pra ele, né? Mas era tudo dele? Isso eu não sei lhe dizer. Eles eram casados, correto? Eles eram casados, né? Então, acho que eles tinham a parte deles. A senhora tinha proximidade com a Ana Paula, né? Tinha bastante. Depois que ela saiu de casa? Também. Foi difícil pra ela sair? Foi complicado? Foi uma guerra pra ela conseguir sair? É, não. Depois ele viajou, nesse dia ele viajou pra, deixa eu lembrar pra onde que era. Não lembro agora, pra São Paulo, pra não ser onde lá. E daí ela foi embora, nesse dia ela foi. Daí ela conseguiu ir embora. Tem uma testemunha que mencionou aqui que ela tinha muita dificuldade pra conversar com a família, inclusive. Que ele era muito possessivo, ele impedia bastante ela de conversar com as irmãs, com o irmão. A senhora presenciou essa dificuldade também? Não, senhor. É só a única vez que a mãe dela parece que queria vir, que tava meio doente, mas não sei por que que não veio. Mas a irmã dela, a única desses 11 anos que eu vi lá, foi a Ligiana. Sempre. E tem informação que depois do divórcio ela se aproxima mais da família? Sim. A senhora teve acesso a essa informação? Ela confidencializou isso, a senhora? Não, eu via nas fotos dela, assim, com a tia, com a avó, né? A senhora notou essa diferença de enquanto casada não tinha proximidade com a família, após o divórcio ela se aproximou de novo da família dela? Sim. A senhora notou essa diferença? Isso depois? Ah, tá bom. Uma outra informação que foi dada pela senhora. sobre essas brigas que a menina mais velha ela via, né? Mas eu pergunto, qual era a postura da Ana Paula nessas discussões enquanto casal? A gente que tem uma mulher educada, uma mulher... Ou uma mulher brava que agredia o marido? Qual que era a postura dela? Não, essas brigas mais constantes, assim, feias, eu não estava. Mas a menina contava, as crianças pequenas... E o que ela te contava? Contava que o pai quebrou tudo, entrou, quebrou a câmera da mãe, essas coisas assim, tipo assim. Eu nunca vi, sou bem clara. Mas a filha reportava que o pai era o lado agressivo da história. Era. Ana Paula, como que ela era? Ela não está mais aqui, a gente não consegue ver. Mas conta para nós um pouquinho da postura dela, personalidade, se possível, um pouco. Ana Paula brava, conta para nós. Nunca vi. Até comigo, que era empregada, às vezes eu falava alguma coisa para ela, disse assim, se eu fosse você, tinha me mandado embora, eu dizia para ela. Ana Paula decepcionada, como que era? Poucas vezes, triste, chorando mesmo, só a vez que ele não deixou ela ver as crianças no dia das mães, que ela me ligou, eu nem cheguei a ver, mas eu vi chorando, acho que umas duas vezes na vida, em 11 anos, chorando, assim, né? Ana Paula, uma mulher distante dos outros ou uma mulher carinhosa? Carinhosíssima, com porteiro, com empregada, com tudo, jardineiro, com todo mundo. Agora tem-se uma notícia, não sei se a senhora sabe, que diferentemente disso, tem pessoas que falam que o Wagner era uma pessoa um pouco mais distante, um pouco mais difícil. A senhora presenciou esse tipo de situação? Do Wagner não se relacionando bem, por exemplo, com o porteiro, não se relacionando bem, por exemplo, com outras pessoas? Não, com o porteiro, assim, ele sempre comprometeu, assim, né? Ele não soube nada. Comigo também, uma pessoa, como eu disse, boa, assim. Funcionários do Morganal disseram bastante isso, que tinha uma certa distância. É, ele tinha um ar mais arrogante, assim, com certas pessoas, né? Eu já vi ele brigando com o pintor da casa, brigando ou entre aspas, assim, discutindo, né? Assim, talvez o pintor não fez certo, não sei, né? Mas ele era meio bravo, às vezes. Ele se colocava superior às pessoas pela condição de presidente de um clube? Se colocava superior às pessoas pela condição de advogado? A senhora presenciou? É, uma vez... A senhora disse que ele tinha um ar de arrogante, né? Conta pra nós, essa é uma vez que a senhora ia falar. É, assim, eu vi uma vez ele tratar bem mal um homem lá que veio arrumar um negócio do... Fiquei a esquenta piscina lá, sabe? E eu pensei que se fosse comigo, eu ia pegar minhas coisas e ir embora. E a casa? Ele era superior? Não, a casa não era. Comigo nunca foi, graças a Deus. Por isso que durei lá 11 anos, vou falar bem a verdade. Com os filhos, assim, às vezes ele brigava, mas porque era pai, né? Vi ele brigar uma vez com a Ana antes de ver, vamos dizer, por causa de que não sei porque que era que eu vi eles meio que discutindo entre casal. Ele não era muito família, tipo irmão, pai, mãe, essas coisas. Ele era medicante. Depois que ele ficou mais, assim, pegado. Aí tem um fato que a senhora contou, ficou claro pra mim, obrigado. Tem um fato que a senhora contou, que foi um oficial de justiça na casa, apreendeu um veículo, e que daí, após o oficial de justiça apreender o veículo, a senhora disse, abro aspas, que o pai contou para eles que a mãe queria tirar o carro e a casa deles. Falou, falou, isso ele disse. Ele olhou para os três filhos menores e disse isso? Sim, até eu abracei, o Gustavo chorou, ai, que nós vamos morar na rua. Não, não, falei assim, não pense isso, teu pai tem bastante dinheiro pra uma outra casa dessa. É, porque eu quero entender, a senhora disse que a Ana não agredia os filhos. Não. Não agredia o marido. Também nunca vi. Era calma. Qual que é a raiva da menina mais velha com relação a Ana, que dizem que existe? Por causa dela sair e foi morar com outra mulher, eu acho que é isso. E o pai também... E a senhora conversava com ela, né? Ah, é, um pouco mais conversava. A senhora conversava com ela um pouquinho, né? Conta pra nós, ela tinha conhecimento que a mãe queria, de fato, o divórcio, mas foi a única escolha da mãe sair sem nada, porque o pai não aceitava o divórcio? Ela tinha consciência disso, sim. Ela tem conhecimento que o pai deixou a mãe sem nada? Tinha. Ela não era criança mais, já era mocinha, né? Outro detalhe, a senhora disse assim, presenciou Wagner comentando com a filha mais velha, que a mãe quer tirar todos os bens dele. Falou. Daí a revolta também, ela tinha medo de ficar pobre, achou que a mãe ia pegar tudo, né? Acho que é isso, né? E os pequenos ainda tinham mais contato, de conversar, as coisas, agora... Ela era um pouco mais difícil, mas eu tentava, assim, ajudar. A senhora disse que teve um que chorou, nós vamos ficar sem nada. Quem chorou? Foi o Gustavo. O Gustavo é o menor do meio? Do meio. Qual a idade dele quando ele chorou? Acho que aquela época, deixa eu ver, acho que uns 11, 12, né? Foi a senhora que teve que consolar ele? O pai não explicou para ele? Depois eles chamaram eles lá na sala, mas eu fiquei na cozinha, não sei o que eles disseram. Deixa eu entender uma coisa. Depois que a Ana Paula sai de casa, a senhora disse que ela consegue escapar de casa praticamente, a senhora ficou mais quanto tempo trabalhando ali na casa? Fiquei até 2021. Até próximo passo? A senhora teve conhecimento, presenciou, ouviu, que Ana Paula ia ao clube, mas não podia entrar e ficava ao lado de fora olhando os filhos? Sim. E será que os filhos sabiam disso? Não sei, acho que não. Isso eu sabia porque ela me contou e tem um amigo do meu irmão que o filho fazia escolinha de futebol, sabe? Porque ela disse que tinha já visto também. Ela ficava do lado de fora? De um lado de fora. Ela te contou isso? Ela contou. E quando ela te contava isso, como era o sentimento dela? Como era a reação corporal dela naquele momento? Ela dizia, eu só quero poder ver meus filhos, ela disse assim. Ela sofria em não poder ver os filhos? Sofreu. E os meninos e a filha nunca comentaram com a senhora? Minha mãe fica do lado de fora olhando a gente? Não, nunca. Pela sua convivência com as crianças e com o adolescente, eles tinham conhecimento que a mãe queria acessar o clube para conviver com eles? Isso eu não sei. Como que ela fazia para ver os filhos, já que a senhora era próxima dela? Como que era? Pelo meu celular falava e, às vezes, ela via de fora lá só as crianças no clube. Era isso que estava acontecendo. Pela senhora? Sim. A senhora fazia um FaceTime, a senhora colocava uma câmera, ligava uma câmera? Isso. Eles pegavam já o meu celular, já ligavam para a mãe, eles já sabiam, sabe? O Gustavo é o do meio? Do meio. A senhora disse que o Gustavo sentia muita falta da mãe. Sentia. O Gustavo falava para o pai, pai, eu quero ver minha mãe. Falou. E eu, qual a resposta do Wagner? Ele dizia, agora não dá que você tem que estudar para a prova amanhã. Quero saber se a senhora ouviu dentro da casa o Wagner conversando com os filhos sobre isso. Houve decisões judiciais que o Wagner tinha que permitir à mãe ver os filhos. E essas decisões foram descumpridas. A senhora ouviu algo nesse sentido dentro da casa? Não. Nunca ouviu o Wagner falando para os filhos, ó, o juiz quer que vocês vejam a mãe, mas eu não vou deixar, eu vou... Não, isso eu nunca vi. A única vez que eu vi, ele falou para mim mesmo. O que ele te falou? Ele falou assim, que era para ela ver, mas agora hoje nós vamos no clube. Nós temos aqui no clube lá, que vai ter a festa. Tem um fato aqui... Um dia eu e a dona Elenice pedimos para ele, para nós levar as crianças do portão, que nós cuidávamos lá, né? Sim. Ali do condomínio, para lá ver um pouquinho. Ele também não deixou. Tem um fato que ela vai até a frente da casa, que a Ana Paula conta, outra Ana Paula, né, amiga, e dizem que as crianças não estão em casa. A senhora presenciou esse dia, ela lá na frente, querendo ver os filhos, e ele vem e fala que as crianças não estão, e... Isso eu não lembro, não... Mas esse dia do portão, como que foi? Não, ela... Daí nós não levemos, nem ela desceu, ela foi embora daí. Ah, então, pode ser esse fato. A senhora viu se ela estava acompanhada, a senhora presenciou isso? Isso, eu não vi. Conta melhor para a nossa história, ela chega no portão... Não, mas eu estava dentro da casa, né? Tá. Só que o portão era longe, né, o porteiro, que nem eu te disse. Ah, o porteiro pode ter dito. Isso. Tá, e como que foi? E daí ela estava no portão, e o portaria ligou lá, e ele disse assim que não dava porque as crianças iam estudar. O Gustavo queria ver a mãe, eu tentei interferir, mas não deu certo. Depois o Lenice tentou também, não deu certo. Tem um fato nesse processo que a senhora realizou uma ligação escondida do Wagner para a Ana Paula, para os filhos falarem com a mãe. A senhora precisou se esconder do Wagner para falar com a Ana Paula? É, às vezes eu fazia escondidinho. Não, não é porque ele proibia a senhora? Não, ele nunca proibiu, mas é que eu ficava meio ansiosa, assim, tipo, eu trabalhava para ele, né? Era meio complicado no meu caso ali, né? Eu gostava das crianças, gostava dela, respeitava ele, entendeu? Tem um fato aqui, que uma testemunha diz que a menina mais velha, Fabiola, né? Uhum. O nome dela. Ela disse que se ela não obedecesse o pai de não ver a mãe, o pai não deixaria mais ela treinar, inclusive. Ela chegou a se confidencializar para a senhora que o pai iria restringi-la caso ela não obedecesse ele em se afastar da mãe? Não, isso eu nunca ouvi, não. Nunca falou isso para a senhora. A senhora acompanhou, alguma vez a senhora viu as redes sociais dessa Florize? Não, eu nem aceitei ela. Nem aceitou ela? Uhum. A senhora conviveu pouco com os dois juntos, né? Morando na casa, sim. Ela começou a namorar ele, foi na época da pandemia, né? Daí ela sempre estava lá, assim, mas no começo... Quando surgiu essa senhora, a situação agravou ainda mais de distanciamento de Ana Paula com os filhos? Sim. Porque uma vez... Ah, teve uma vez que ela queria ver as crianças e ele disse assim que não era para deixar entrar por causa que, senão, ele ia ficar mal perante os enteados. Entendi. Isso eu lembro também. O Wagner tinha quantos carros? Dois. Dois carros. Uma Zafira e uma Blazer. A Zafira, oficial de justiça, levou embora. E a Blazer? Ficou na garagem. Ficou na garagem? Uhum. O oficial de justiça relata no processo que não encontrava a Blazer. Não, estava lá, pediu que eu levei o oficial de justiça da porta. Teve algum momento... Isso que eu ia perguntar para a senhora. Teve algum momento que essa Blazer não esteve lá e o oficial de justiça não conseguiu apreendê-la? Que eu lembro, não. Até o mesmo oficial de justiça que foi apreender o carro foi que foi na minha casa levar o papel para mim e vim aqui hoje. Educado? Bem educado. Para finalizar, uma última pergunta. No minuto 5 e 30, a senhora fala bem assim. Que a vítima contou para a senhora, a vítima Ana Paula, que a vítima te contou que Wagner a ameaçou. Uma vez lá, quando ela estava morando no Sobrado com a Luana, né? Ela me contou. Ela falou que o Wagner ameaçou ela. Não sei se foi de morte, não sei dizer, né? Mas ameaçou ela. A doutora Tiziane fez uma pergunta muito pertinente, encerratória para a senhora. Que ela disse, se algo acontecer comigo... É. E se o Beto ela insinua esse algo acontecer com ela, fazendo referência a quem? Com ele, acho que, né? Ela falou assim, algo acontecer comigo e fala para os meus filhos que eu nunca desisti deles. Da convivência que a senhora tinha com Ana Paula. Qual o único problema que ela tinha na vida? Não ver os filhos. E qual o único inimigo naquele momento? Seu Wagner e Florizzi. Ela nunca se abriu para a senhora, trazendo qualquer outro problema de vida? Não assim que ela talvez estivesse com um caroço no seio, uma coisa assim, mas não tinha... Não, isso não. Não. Quando ela disse, se algo acontecer comigo, diga para os meus filhos que eu amo eles. Ela já tinha te contado que o Wagner havia ameaçado? Sim. Foi antes. Bem antes. Foi. Eu estou satisfeito. Eu agradeço a contribuição com a justiça. Silêncio, com muito respeito, devolvo a palavra ao juízo. Sem mais, obrigado. Com a defesa. Olá, boa tarde. Tudo bom, Dona Elis? Tudo bem. Sou Caroline, advogada do Wagner. Eu tenho algumas perguntas para a senhora, que eu fiquei com algumas dúvidas. Eu queria que a senhora me esclarecesse. A senhora sabe qual foi o motivo da Vera ir embora da casa? Olha, eu só sei que eles brigaram. Eu contei ali que nessa época eu trabalhava só na quarta-feira. Então, foi no final de semana lá, que parece que eles brigaram, e dela foi embora. Obrigada. Entendi. O Wagner, alguma vez ele chegou a comentar com a senhora que ele estava preocupado com a Ana Paula, porque a Ana Paula estava triste, ela não estava muito legal. Alguma vez ele chegou a comentar isso com a senhora, quando eles ainda eram casados? Casados só com os dois lá, não. Nunca? A senhora nunca viu também a Ana Paula meio triste, aborrecida, chateada? Falando antes da Vera. Acho que não. Eu achei sempre uns casais, quando eu já falei para a doutora ali, eu sempre achei um casal normal, até inclusive viajei com eles, já viajei para ver como é que era. Ele sempre estava lá bem... Tinha uns coisinhas, uns probleminhas deles, assim, de casal. Mas era discussão de casal, né? Isso. Que ele não queria que nós tomasse coca, queria que nós tomasse água, essas coisas assim, mas eu... Antes eu não achava, assim, achava que eles eram um casal bom, assim, não tinha nada. E a senhora achava que o Wagner com a Ana Paula, ele era um bom marido, carinhoso, atencioso, ou ele era meio frio, distante? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, assim, mais ou menos para a senhora ou mais ou menos para ele? Aí, eu acho que para eles, assim, ele achava um pouquinho distante. Porque, assim, a gente tem uma certa diferença. Tem pessoas que elas não são muito disso por sentimentos, as emoções. Aí, então, para elas, um gesto de carinho já é muita coisa. Agora, tem pessoas que já são mais emotivas. Como a senhora falou do Tiago e do Gustavo, que eles são bem carinhosos. Por isso que eu faço essa ressalva na pergunta. É, ele era um marido normal. Nunca vi muito de chamego, mas também nunca vi de grosseria, né? Vamos falar a verdade. Dava presente para ela, né? Então, ele era um bom marido, um pai preocupado, que sempre fazia de tudo para agradar, né? É, antes era. Entendi. Só avançando um pouquinho, então. Aí, a gente entrou na questão da separação deles. Essa saída da Ana Paula de casa. A senhora até comentou da saída. Eles, em algum momento, eles sentaram, conversaram sobre os termos dessa saída da Ana Paula? Ou a Ana Paula só pegou e saiu? Ana me contou, na época, que sim, que ela chegou a sentar, conversar com ele, né? Que ela queria viver a vida dela, né? Que respeitava ele, ainda tudo assim. Mas ele não aceitava, né? Assim, ela ia embora por causa de outra mulher, no caso, né? Foi, né? Por isso, né? Entendi. Mas, quando ela saiu, eles não tinham ficado num acordo que ela ficaria com o sobrado? O Wagner deu o carro para ela? Isso eu não sei responder. Eu sei que o carro, sei que ele deu para ela daí, né? Foi a Jordan. O carro era dela. Ele deu para ela. Daí, ele parecia que ele tinha aceitado de boa a separação depois, sabe? Até, inclusive, depois ele até levava, que nem eu falei para o senhor, ele levava as crianças lá a posar com ela, tudo. Com relação à Florize, eu queria só que a senhora me esclarecesse, que eu fiquei com uma certa dúvida. A senhora, alguma vez, viu o Wagner ou a Florize falando para as crianças, ó, a Florize é a mãe nova de vocês, vocês têm que chamá-la de mãe. A senhora viu isso? Eu nunca vi. Mas a criança vem falar mãe, de repente, para uma tia, né? Mas essa é a minha dúvida. A senhora falou que não viu o Wagner ou a Florize falando isso. A gente não pode também assumir que isso partiu da criança? Que partiu ou do Gustavo ou do Tiago, isso? Ou o Gustavo não chamava, chamava de tia. Tudo bem. Agora, o Tiago, eu acho que, não sei, conheci bem o Tiago, eu acho que eles que pediram para lhe chamá-la de mãe. Mas a senhora não viu? Não vi. Ok. Outra questão, como é que era a Florize e a Ana Paula? Elas tinham algum relacionamento, conversavam, se conheciam, a senhora sabe? Não, que eu saiba, nenhum relacionamento, não. Elas nunca se viram, nunca falaram nada uma com a outra. Que eu vi, não. A Florize, como é que era o relacionamento dela com as crianças? A Fabiola, o Tiago, o Gustavo? No começo, ela era mais boazinha, compreensiva, né? Depois, começaram as brigas, os filhos menores dele com os filhos menores dela, né? Porque ela tinha dois, um da idade do Tiago e um menor, né? Ali começou o ciúme do Tiago, que o pai ia agradar a outro, daí ali começou ali, mas... Então, começou a briga de criança de ciúme. Isso, e daí ali o casal começou a brigar muito também por causa dos filhos, sabia? Entendi. Porque eu nunca vi o Wagner, o seu Wagner brigando com a Ana, eu vi o seu Wagner e a Florize brigando bastante. Entendi. Entendeu? Só mais uma questão. Como é que era o Wagner com o tratamento em casa? A senhora falou que viu uma vez ele discutindo com o pintor. Ele estava brigando com o pintor, discutindo de pessoa para pessoa, ou porque o pintor não tinha feito um bom serviço ou tinha feito coisa errada? É, isso que eu disse. Talvez seja feio, porque eu não vi bem o que foi feito. Mas ele humilhou o pintor, sabe? Mas eu falei assim, pode ser que o pintor fez o serviço errado, não sei, né? Mas uma vez, assim, eu vi ele meio grosseiro, assim. Mas os outros não, jardineiro também não, assim, mas ele era, assim, né? Eu brigando com o homem de Sanepar também, eu lembro. Me fala uma coisa, e como é que era a educação que o Wagner dava para a Fabiola, para o Gustavo, para o Tiago? Não, isso eu falei já, né? Repito que ele sempre foi um bom pai, assim, educava as crianças, levava na missa, né? Na igreja, isso eu admirava muito dele, assim. Comigo também, uma pessoa... Mas questão, assim, de valores, o que ele ensinava? Sobre respeito, tratamento com outras pessoas, de questão de vida, como que a gente tem que se portar perante as situações da vida? Como é que era essa educação do Wagner com as crianças? Boa. Só uma vez que ele falou que o menino jogou o óculos do Gustavo, da escola, no Bom Jesus, né? Por que você não falou para o Piá que você luta judô? Falei, se é o Wagner, ele ainda disse assim, né? Tipo, só essa vez que eu achei que ele foi meio assim, mas sempre ensinou certo, né? E, às vezes, ele pedia ajuda, que quando a Ana foi embora, eu ajudei ele, assim, né? Então, às vezes, ele pedia, assim, alguma ajuda. Mas, por isso que eu admiro o que está acontecendo do esquema. Eu acho muito estranho. Quando o Wagner e ele e a Ana Paula se separaram, a senhora percebeu que houve uma aproximação maior da família do Wagner com ele, depois que a Ana Paula saiu da casa? É mais o pai e a mãe, né? Uhum. É. Então, houve essa aproximação. Sim, houve. Porque ele estava com as crianças sozinho e precisava da família. Porque o pai e a mãe... A família é importante, né? No dia, salvo engano, a senhora, no seu depoimento, finalzinho dele, no seu depoimento, lá no dia da audiência, que foi por videoconferência, a senhora falou que o Gustavo, ele só entregou o presente para a mãe e saiu. Ela que falou. Porque no dia que ela me contou que foi aniversário dela, um pouquinho antes dela morrer, né? Ela foi lá no clube, que a Fabiola mandou mensagem para ela ir no clube, e ela foi lá e eles deram, parece que um bombom, não me lembro, não me lembro o que era o presente. O Gustavo só deu e saiu, disse que o Tiago ficou lá conversando comigo e ela falou assim, né? Entendi. Teve alguma situação que a Florize organizou alguma coisa de comprar um bolo ou presente? Eu posso estar falando algo nesse sentido. Um bolo ou um presente das crianças levarem para a Ana Paula, darem para a mãe? Agora eu não me lembro se era aniversário ou o dia das mães. O dia das mães. Teve essa situação? Teve, aham. Que foi, teve ali, não esse, de 2021, foi 2020. Entendi. Que ela fez ali no condomínio. Então tinha a Florize incentivando e auxiliando as crianças ao contato com a mãe. Foi só no começo, né? Entendi. Eu vou passar para o doutor Flávio. Muito obrigada. De nada. Tudo bom, Alice? Tudo bem. Como é que está você? Tudo tranquilo? Eu vou te fazer mais algumas perguntinhas, tá bom? Então vamos lá. A senhora estava desde 2010 com a família, então? Sim. A senhora tem um amor muito grande pelas duas crianças, então? Ah, sim. Você não sabe o fato que eu tenho deles. Uma saudade enorme. Sim. Eu queria te perguntar uma situação, assim. A gente teve essa situação que foi muito ruim com você, com a Ana, depois, o homicídio, tudo. Mas eu te pergunto, assim, antes disso, né? A vida deles, assim, sempre foi ruim? Não. Não? Como que era, assim, o divisor de águas foi a Vera, então, correto? No meu ver, é. Tá. Então, eu queria que você fizesse um paralelo antes e depois da Vera, tá? Como que era a vida deles antes do episódio Vera, tá? Era normal, né? Uma vida normal, boa, né? Passeavam, viajavam bastante. Sempre estavam passeando. Foram pra fora do país, passeando, né? E, às vezes, acompanhando, muitas vezes, a Fabiola, né? Daí, comecei, eu fico posar com as crianças no final de semana, pra eles poderem viajar o casal só, né? Pra curtir um pouco a vida, né? Era uma vida boa. Falar bem a verdade, doutor. Era uma vida boa. Todo mundo queria. E, assim, o Wagner, ele tinha algum controle sobre a Ana, assim, de dinheiro? Vocês já viram eles brigando por dinheiro? Ah, você gastou demais, essas coisas assim? Só uma vez. É? É, porque ele fala, não sei se ela gastou muito no cartão da crédito, eu não sei, né? Porque ele falou que ela tinha gastado demais. Só uma vez. Nesses anos. Nesses, em todos esses anos. É. Que eu presenciei, né, doutor? E como que era, assim, compra de mercado pra casa, compra de coisa? Sempre a casa teve de tudo. De tudo. Ela que ia no supermercado, comprava tudo, né? Sempre coisa boa, nunca faltou nada. Nem pras crianças, pra ela, nada. E como que era, assim, a vida social deles? O Wagner deixava ela ter amigos, amigas? Havia gente que frequentava a casa? Como que era? Sim. Antes deles se pararem, né, vinha visita. Natal era feito na casa deles, família, né? Entendi. Sim, vinha amigos também, mas mais família também. A casa sempre era cheia, casamento de um, se hospedavam na casa deles, sabe? Era uma vida normal. E a família da Ana era uma família que morava fora de Curitiba? É, em Santa Catarina. Você chegou a você conhecer alguém da família dela? Conheci a Ligie, mais bem a Ligie, e uma vez só vi aquela irmã mais nova. Tá. Assim, eles não visitavam muito, então. Mas você via, por exemplo, a Ana conversando com eles por telefone? Ela tinha contato? Sim. Sim, mas é porque ela foi cuidar da tia, a tia dela ficou doente, né? Ela foi no hospital cuidar da tia, foi. Ele não gostava muito que ela ia pra lá, pra gente falar bem a verdade, mas nunca assim que eu saiba, não deixou lá isso aí. Ele não gostava que ela fosse dirigindo. Entendi. Tinha medo que ela dirigiu. E alguma vez você viu eles brigando por causa de ciúmes? Nunca vi, não. Nunca viu? Tá bom. E como que era, antes da Vera, a relação Ana-Fabíola? Elas eram, além de mãe e filha, elas eram, assim, melhores amigas? Elas tinham um relacionamento bom? Tinha. Como que era isso? Era, assim, junto, pôr shopping, arrumar cabelo, sabe? E, às vezes, ela deixava fazer uma trança, o cabelo da Fabíola ficava tão lindo, assim, né? Levava ela a comprar roupa, tem, sempre. Aí eu ficava com os pequenos, às vezes, pra essas duas saírem sozinhas, assim. Era uma amizade bem bonita. Depois, que meio dificultou, né? Tá. E daí entrou a Vera na família, você tava lá. Tava. Há quanto tempo a Vera morou lá? Eu acredito que um ano e pouquinho, acho que. Não tenho bem lembrança, assim, de dizer, mas por aí. Acho que um ano. O que mudou no comportamento da Ana? Bastante. Ela ficou diferente, ficou uma outra pessoa. Não dava mais atenção, quase, assim, sabe? Pra família, assim. Era muita Vera, a Vera ali, sabe? Mas fazia as obrigações dela ainda, mas, tipo, assim... E eu comentei isso com ela. Inclusive, depois, mais tarde, ela até me pediu desculpa, porque eu saí de lá daí, né? Eu saí de lá e fiquei trabalhando só uma vez por semana, que nem eu disse. Por causa da Vera. Inclusive, o senhor Wagner me chamou, porque eu queria sair. Eu falei a verdade. Ele falou que era ciúme da Vera. Eu falei, não é, porque eu sei me pôr no meu lugar. Eu sou empregada. Mas ali dava pra ver que ali ia destruir a família. Eu tanto que eu alertei eles mesmos, né? Os dois. E essa relação que era tão bonita de mãe e filha? O que que virou isso? Falar bem a verdade? Um rancor da Fabiola muito grande, assim... Uma tristeza, um ódio. Eu não sei explicar, assim, a palavra certa. Mas ela ficou muito revoltada com a mãe, assim... Mas elas pararam de fazer atividades juntas? Sim, nunca mais foram em lugar nenhum. Nunca mais. Que eu saiba uma vez, duas, que a Ana foi, quase que levaram uma vez ela no médico, outra vez foi comprar lancheir, né? Que eu sei, a única coisa que eu sei. Mas depois, eu nunca mais soube que a Ana saiu com a Fabiola, tipo assim... Até a Fabiola aí, às vezes, na casa dela, meio obrigada, assim, sabe? Não, mas isso antes da separação. A gente já chega na separação. Isso antes, tá? E a relação da Ana com os dois filhos mudou também? Com os pequenos, não. Os pequenos falaram não, por causa que eles eram bem agarradão com ela, assim, né? E daí, depois, também não estava lá todo dia para ver, né? Mas, pelo menos, os poucos dias que eu ia, eu nunca vi ela tratar os pequenos diferente. E daí, então, veio o divórcio. Você também acompanhou a situação do divórcio. Você acompanhou a Ana saindo da casa. Como é que foi, assim, quando a Ana saiu? Havia uma sensação de tristeza muito grande na casa? Você podia sentir isso? O que você pode falar para a gente? Havia. Ficou triste. A casa vazia, né? A Fabiola chorava. O Sr. Wagner também ficou muito triste. Os pequenos ainda... Ele deixava, nessa época, eles terem contato com a mãe, assim, sabe? Presenciei ela ali na garagem com as crianças conversando. E a Fabiola só andando lá da janela, né? Uma triste mãe. Vai lá ver tua mãe. Ela não quis, né? Assim, foi complicado, sabe? Foi triste mesmo. E daí, nesse começo, a Ana, ela tinha um trânsito livre para visitar as crianças. Nessa época, tinha. Ele deixava ela ver. E como é que isso funcionava? Ela ficava dentro do condomínio? Ficava na porta? Dentro do condomínio. Ela não entrava mais na casa, né? Mas ela ia na garagem, conversava com ele, pegava eles, ia lá na cancha jogar bola, sabe? Tinha esse acesso. E era uma viagem rapidinha, assim? Tipo, uma visita rapidinha de dez minutos, quinze? Às vezes, ela podia demorar uma horinha, assim, mas não era mais que isso. Mas não era mais que isso porque o Wagner chamava as crianças ou porque era o tempo que durava? Isso eu não sei dizer. Sabe? Não sei que era esse pouco que ela via, mas via, né? Quase todo dia, vamos ver, três vezes por semana, vamos dizer, ele via. A senhora sabe de algum episódio que ela teria entrado na casa e pegou algumas roupas da Fabiola? Isso eu não vi, mas o Sr. Wagner tinha me falado. E fora o Wagner, mais alguém falou? Não, só o Sr. Wagner. Nem as crianças, nem a Fabiola contaram contigo? Não, foi o Sr. Wagner que me contou. E o que ele te falou? Que ela tinha entrado no quarto, ela entrou lá e pegou roupa e euro, né? Parece que... Tá. E daí, a partir disso, teve uma restrição? Teve um pouco de restrição dela entrar no condomínio, na casa? Teve. Foi daí que começou, tinha que anunciar ela a chegada dela. Antes não precisava, né? E daí teve que anunciar a chegada dela na casa, porque o porteiro tinha que avisar todo mundo que entrava, né? Foi assim daí. E nesse período, as crianças também passavam finais de semana na casa dela? Passavam. Ele deixava ela posar. Eu falei ali, quando ele morava, ela morava ali no apartamento, perto da rodoviária velha, e as crianças posavam lá com ela, tudo. Assim, sem briga, sem nada. Era de boa, assim, sabe? Essa parte, assim, sem briga, ela durou até que ano? Você lembra? Não durou muito tempo, não, doutor. Durou uns seis e meio, é lá. Tá. E daí apareceu a figura da Luana. Você chegou a conhecer a Luana? Conheci depois, né? A Ana já estava com a Luana, que ela pediu para a Luana levar lá em casa, que ela queria conhecer. Mas eu já não estava mais trabalhando no caso do seu Wagner, né? Já tinha saído. Que você saiu mais ou menos em que ano? Foi janeiro de 2021 ou fevereiro. Eu não estou muito certa disso. Mas a gente está em 2019 ainda, tem mais dois anos ainda, que você presenciou bastante coisa. Ano de 2019, então, 2020. Você sabia onde que a Ana morava? Se era um sobrado, se era num apartamento? Sabia dos locais que ela morou depois que saiu? É, a primeira ela foi morar ali, perto da rodoviária, porque eu sei que eu fui limpar um dia ali para ela. Fui limpar um dia ali para ela. Acho que uns dois sábados eu fui. Depois dali foi... Ela foi morar na casa da Ana Paula Passos, acho. Não tenho muita lembrança disso. Dali, eu não sei se ela teve mais casa, coitada. Depois acho que ela foi no sobrado. Daí saiu também que estava indo nesse apartamento. E quando ela estava, então, nesse apartamento, na casa da Ana Paula Passos e no sobrado, as crianças iam lá? Na Ana Paula Passos, acredito que não. Não? Nunca soube. E no sobrado? As crianças chegaram aí no sobrado? Foram. Foram, acho que foram pouco. Foram. Eu vou perguntar uma coisa, se você souber. Entendeu? Se você não souber, também não tem problema nenhum. Você chegou a ouvir, por parte do Wagner, ou da Fabiola, ou dos filhos, alguma reclamação em relação à Luana, que ela teria agido mal com os filhos? Foi o senhor Wagner que me contou um dia que a Luana tinha brigado com o Gustavo, que ele não queria tomar banho. Daí, foi assim, foi o senhor Wagner que me contou essa história. E você chegou a conversar com a criança sobre isso? Perguntei. E aí? Ele não falou que sim, não que não. Não quis dar atenção à conversa. Mas, a partir disso, mudou o comportamento das crianças de querer visitar a mãe? Porque o senhor Wagner não deixava. Mas, você que chegou a sentir alguma coisa das crianças, que as próprias crianças tinham algum tipo de rejeição ou medo de fazer essa visita? Não. Isso você não percebeu? Não. Porque o Gugu pedia para ele. Entendi. E daí, passou o tempo mais um pouco, veio a pandemia. Na pandemia, você continuou trabalhando? Sim, continuou. Como que era a visitação com a pandemia? Havia algum tipo de restrição? Porque a Ana Paula era Uber? Então, assim, ela mesma tinha algum tipo de restrição de visitar os filhos? Algum tipo de medo por causa do vírus novo? Sim. Como é que isso aconteceu? Foi. Daí, quando veio a pandemia, ela quase não ia muito mesmo. Bem pouquinho, por causa dela, ela trabalhava de Uber. O senhor Wagner também pediu para ela cuidar por causa das crianças, pegar esse vírus novo. E ela respeitou, ela foi pouco, tudo. Daí, ela ficou... E, assim, um pouco mais ia, assim, mais de longe, né? Entendi. Protegida, assim, né? Tá. Aí, teve mais ou menos esse período da pandemia, existiu uma visitação que se deu no consultório de uma psicóloga. Você chegou a tomar ciência? Falaram para você isso? Sim. Tá. Isso eu vi... Então, isso é importante. O que você ouviu? O que você pode falar disso para a gente? Eu vi que ela me mostrou os vídeos, né? Uma mamãe que ela fez brincando com as crianças, né? As crianças conversaram com ela, né? Nessa época, já estavam as brigas, já começaram, né? Não deixar ela ver as crianças. E alguém chegou a te explicar por que tinha uma psicóloga envolvida nisso? O que a psicóloga fazia? Falou, assim, até eu fiz psicólogo lá com as crianças, né? Sim. Ah, você chegou aí junto numa dessas... Cheguei no vídeo, né? Que a psicóloga queria me conhecer. Tá. E o que você pode dizer dessa psicóloga? Ah, eu não sei. Eu acho que psicóloga para as crianças não é bom. Mas você gostou da conversa com ela? Ou não? Mais ou menos. Não, pode falar. Se não gostou, não gostou. Você lembra se isso foi final de 2020, começo de 2021? Eu acho que foi em 2020, né? Foi, né? Tá. Aí vamos para a virada de 2021. Esse episódio do carro, que a senhora falou que foi oficial de justiça, né? Foi bem nesse período que estava tendo a psicóloga? Se não souber, também não precisa. Não sei lhe dizer. Tá. E você sabe se depois dessa questão do oficial de justiça, as crianças também passaram a não mais ter tanta visitação com a mãe? Depois do oficial? É. O senhor lembra que mês foi? Eu não posso te falar isso. Você tem que lembrar, mas se você não lembrar, não tem problema. É complicado, né? O que eu não posso é induzir a pergunta, entendeu? É, não. Então, você... Deixa eu lembrar. É... É porque ali já estava vindo bastante discussão. Então, para ele dizer, certamente, eu não sei lhe dizer se foi antes ou depois. Mas, com certeza, depois também teve, né? Porque esse dia do oficial, ele só foi trazer mais tributo para aquela casa, na verdade, né? Uhum. E eu que acompanhei ainda. Ele entrou comigo no portão ainda, esse oficial de justiça, na verdade. Entendi. E depois, por último, teve um episódio, que eu não sei se a senhora teve ciência ou não, que foi um episódio que aconteceu no carro, né? Que as crianças choraram na presença da mãe, se queriam ou não queriam visitar, que teve até uma gravação no carro disso. Não sei se você chegou a tomar ciência disso. Quem me contou essa história foi o porteiro. Eu não vi. Foi o porteiro. Que bom. O que uma terceira pessoa que não está envolvida em nada, o que ele te falou disso? Falou, sim, que as crianças estavam entrando, que queriam ver a mãe, né? Daí a Fabíola, não sei o que, falou que queria que a Ana assinasse um papel. Uhum. E a Ana se recusou-se naquele papel. Papel para quê? Para ver os filhos, né? Se ela já tinha autorização da justiça. Sabe quem que autorizou fazer esse papel? Se foi uma advogada? Isso, eu não sei. O que foi? Não sei. Sei que ela pegou, maçou o papel e jogou. Daí a Fabíola pegou, as crianças tiraram do carro, pôs para dentro do portão e fechou o portão na cara dela. Foi o porteiro que me contou. Tá. Uhum. Ok. E daí, depois disso, bem dizer, você saiu, né? Saí. Saí em janeiro. Foi isso que foi em janeiro. Eu vou te perguntar uma pergunta. Se ela é pessoal, você pode dizer que é pessoal e não responder. Mas, assim, o fato de quando você foi mandada embora, que você assinou a rescisão em cima da lata da caçamba de lixo, né? E que daí você não viu para as crianças. Você guarda uma mágoa disso? Não, senhor. É? Só foi no dia, porque eu queria tanto ver as crianças, né? Antes de sair dali, né? Porque já fazia duas semanas que eu já tinha saído. Daí o senhor Henrique queria que eu assinasse o papel antes de dar o dinheiro. Mas ele ainda explicou. Não sou eu. É o Wagner. Ele falou, né? Falei, não. Por mim, vocês não confiam na minha palavra. Eu confio na de vocês. Eu espero o dinheiro ainda. Mas, no dia, eu fiquei meio triste, porque eu queria ver o Tiaguinho, né? E daí ele mandou assinar ali mesmo. Tanto que eu pedi até para o Uber mesmo esperar, né? Falei assim, né? Mesmo Uber na época, porque tinha ido do Uber. Mas, assim, você recebeu tudo o que você tinha direito a receber. Sim, nunca. Isso eu não tenho o que dizer. O senhor Wagner sempre foi certinho. E eles te deram, assim, bons precedentes também? Se você quisesse arranjar emprego em outro lugar, podiam ligar para eles? Porque eles te davam boa referência. Eu não falaram, mas eu acredito que se eu precisasse, sim. Tá. Eu vou voltar só no tempo, tá? Só para a gente falar daquela declaração que você escreveu. Sim. Então, claro, faz tanto tempo que você escreveu que você não deve se lembrar do que você, né? Doutor Flávio, só vou fazer uma intervenção. Veja, a testemunha aqui, né, a senhora Liz, eu até verifiquei que ela está sendo ouvida há mais de uma hora e vinte. Ela trouxe aqui, respondendo ao Ministério Público, depois também assistência, agora também a defesa, né? Vários relatos aqui a respeito da vida do casal, enfim, pela mais de década que ela trabalhou. Eu sei que isso tem uma relação aqui, de certa forma, ainda que indiretamente com uma das qualificadoras, mas a gente possa aqui otimizar o nosso tempo e conseguir extrair um resultado um pouco mais... Um pouco mais claro o objetivo, doutor. Eu digo isso porque é o seguinte, se ela for relatar aqui dez anos com diversas histórias, entende? Vai virar uma grande confusão aqui, a gente não vai conseguir chegar a um ponto que seja adequado. Então... Eu vou passar o perfil de personalidade, mas é a minha última pergunta. Sim, sim, não, fique à vontade, doutor. Na verdade, não é um deferimento. Eu só estou tentando aqui conduzir, orientar, canalizar nossas forças aqui para algo que seja mais produtivo. Eu só vou ler uma frase que você escreveu, eu só quero que você diga se você confirma ou não, e me explique se está certo ou se não está, tá bom? Você diz assim, não vejo as crianças perguntando sobre a mãe e nem pedindo para falar com ela. Eles podem ligar quando quiserem para a mãe, pelo celular do pai, da avó, da irmã ou meu. Às vezes, só ligam depois de insistirmos. Está certo isso que você escreveu? Isso está quase, doutor. Quase certo. Porque nessa época, é verdade que a dona Elenice estava o celular, eu, o senhor Wagner. Foi uma época depois que eu falei que o senhor pudesse, rasgava aquela carta, como eu expliquei para... Foi mudando tudo. Com licença, uma questão até a contribuir com a elucidação do caso. Vamos, se possível, mostrar a carta a ela? E se ela reconhece a letra, a assinatura? Doutor, você acha que é conveniente? Acho que não tem necessidade. Na verdade, o que a senhora escreveu lá que não confere com a realidade ou que talvez não seja muito bem aquilo? O que a senhora pode indicar? O aponto A, B e C, bem objetivo. Bem objetivo? Isso. O que não corresponde? O que não corresponde é que eu deixei a carta para a dona Elenice escrever e assinei depois só. Mas eu li a carta, eu li. Claro que muitos anos eu não lembro o que eu escrevi. Mas uma pessoa escreveu e a senhora assinou depois concordando com o conteúdo, é isso? Tem mais alguma coisa que a senhora tem que ressalvar em relação a essa carta? Não, só que ali, essa carta, ele era bem bonzinho para as crianças, brincava que nem eu disse, o que eu escrevia ali. Ele dava o celular da dona Elenice também, o senhor Wagner. Foi um tempo depois que ele não dava mais o celular, nem deixava ela ver as crianças, que foi quando eu disse para a doutora que se eu pudesse, rasgaria aquela carta que eu escrevi. Tá, entendi. Mas no momento em que a senhora assinou, correspondia à realidade. Sim, tudo. Depois alterou. Perfeito. Só mais umas perguntinhas. As crianças, algum tempo depois, elas tinham celular também? Tiveram, na época, sim. Ficava com o pai o celular ou ficava com as crianças? Como era essa questão do celular? Ficavam com as crianças, elas falavam com a mãe um pouco. Depois o pai disse que o celular estragou o chip e ele só dava para jogar judo. Entendi. Outra questão. Quando houve a separação da Ana Paula e do Wagner, em algum momento, a senhora ficou sabendo, se a senhora não ficar sabendo, sem problemas, a senhora ficou sabendo que a Ana Paula e o Wagner chamaram individualmente cada uma das crianças para falar, olha, papai e mamãe, nós estamos nos separando, algo do gênero. A senhora ficou sabendo disso? Não, não fiquei não, senhora. Não ficou sabendo ou não teve essa conversa? Não lembro de ter ouvido nem visto essa conversa. Tá, então não ficou sabendo. Sem mais perguntas, obrigada. Doutor Bonfim, pelo acusado Marcos. Obrigado, excelência. Só peguei esse microfone aqui, que realmente aquele ali não está o ideal. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Vicente Bonfim, eu sou advogado do Marcos. Bem direto e bem rápido, tá? Não, Elisa. Você chegou a ouvir ou ver alguma vez o Marcos Ramon na casa do Wagner? Nunca vi. Nunca vi? Nunca. Viu o Wagner falando do Marcos, alguma situação? Também não. Chegou a ver alguma vez a Ana Paula Campestrini falando o nome do Marcos Antônio Ramon? Também não. Também nunca viu ele na casa, seja dele, seja dela? Não. Perfeito, muito obrigado, agradeço. Excelência, devolvo a palavra. E para o Conselho de Sentença, alguma pergunta? Só para evidenciar ali, por favor. Oi, tudo bem? Em relação à ameaça que você falou que a Ana tinha recebido, a primeira, quando que foi isso? Complicado, faz data, né? Mas ela falou no telefone para mim uma vez que ele tinha ameaçado ela, né? Ela não se referiu à morte, não. Não sei. Que ela estava morando no Sobrado com a Luana. Não sei que ano foi isso, né? Mas isso era já depois de ela ter saído de casa. Sim, depois de sair de casa. E outra coisa também, você tinha falado em relação à outra possível ameaça, que está no depoimento que era se alguma coisa acontecer comigo, eu falei para os meus filhos que eu nunca desisti deles. E daí está dizendo aqui que você achou, que a depoente fala, que esse fato era pelo fato de ela ser Uber. É isso mesmo? É. Na época, me sentiu isso, né? Que ela falou isso, que se acontecesse alguma coisa, que naquela época ela estava matando o Uber, né? Nunca achei que seria dessa forma. Ok. Mais alguém? Eu tenho só uma única pergunta para a senhora, dona Elisa. A Ana Paula, que ela foi vitimada por disparo de termo de fogo, né? Certo? Quem é que matou ela? A senhora sabe dizer? Diz que foi o Marcos Ramon. Tá, não. Assim, abstraindo aqui o trabalho da polícia, do Ministério Público, essa acusação que tem. A senhora sabe dizer quem é que matou ela? Não sabe? Tá ótimo, então. Eu agradeço a sua presença. A gente tem certo, hein? Obrigado. De nada. De nada.